Francisco Sá Carneiro foi um dos maiores políticos portugueses. Um democrata, um humanista, um visionário. Mas foi também um homem de Estado, empenhado em servir os portugueses e em guiá-los nos anos conturbados do pós-25 de Abril. A sua vida política, no entanto, começou como parlamentar ainda antes da Revolução de 1974. Em 1969, com apenas 35 anos, é convidado para a União Nacional, que aceitou integrar como independente, para vincar bem as suas divergências para com os abusos do poder vigente. Na Assembleia Nacional, integra a chamada Ala Liberal um grupo de deputados agrupados de forma espontânea que se destacaram pelas iniciativas legislativas orientadas para a liberalização do regime. Sá Carneiro começou por se destacar através da sua invulgar capacidade de trabalho, produzindo a voltada legislação, mas também pela acutilância das suas intervenções. Dotado de uma visão reformista ímpar, aproveita a revisão da Constituição Política de 1970 para incentivar a Ala Liberal a pedir na Assembleia a reintrodução do sufragio universal para a eleição do Chefe de Estado. Um mês depois da sua pretensão ser negada pela maioria do regime, abandona o Parlamento por entender que o seu mandato de deputado está comprometido. Já de volta à sua cidade natal, o Porto, continua a fazer ouvir a sua voz através dos artigos no recém-criado Semanário Expresso. Aí, através da sua coluna de opinião, chamada O Visto, apela à abstenção nas eleições de 73. Onde não há liberdade política, não pode haver sufragio autêntico. Escreve com determinação. Em 6 de maio de 74, com Francisco Pinto Balsemão e Magalhães Mota, anunciam em conferência de imprensa a fundação do PPD, mais tarde, Partido Social Democrata. A social-democracia chegava ao panorama político português. Sá Carneiro defende que a pessoa deve estar no centro e ser o destinatário de toda a atividade política. Como desde o princípio dissemos, falaremos pouco da ideologia. Falaremos mesmo pouco de Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar, modestamente, para o realizar. Para fazer aquilo que os governos que nos antecederam não fizeram. E depois sim, aí estaremos para responder perante aqueles a quem é legítimo julgar Abril, a quem é legítimo julgar a democracia, a quem é legítimo julgar da justiça social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade. E esses são só os portugueses, através do seu voto nas próximas eleições. Os direitos humanos, os valores da justiça e da solidariedade devem estar presentes em cada ato político. No dia 4 de dezembro de 1980, em plena campanha para as eleições presidenciais, o então Primeiro-Ministro de Portugal morre numa ligação aérea entre Lisboa e o Porto. Uma morte trágica, violenta, prematura. Vivemos uma oportunidade única de construir um país novo, humano e justo e não apenas um país para alguns. Palavras de Sá Carneiro, ainda tão atuais, passados 33 anos do seu desaparecimento. Palavras de um político excepcional que nunca é demais evocar. Para que a memória não se apague. Francisco Sá Carneiro, 1934. 1980. 1980. 1980. 1980.